Todo mundo tem uma camisetinha dessas em casa, não é mesmo? Eu vou dobrar a minha, colocar as alças pra dentro, vou pegar um tel, vou colocar em cima desse tecido e vou fazer o meu molde. Assim, ó, arredondadinho aqui na parte de cima. Dobra do tamanho que você quiser e vem comigo que eu vou te mostrar como você pode fazer uma peça linda usando sobrinhas de tecido. A parte das costas vai ficar um pouquinho maior e aqui na lateral ela tem que casar, tá vendo? Ficar bem certinho a lateral que aí dá bom demais. Peguei aqui uma mara montaria, ela está dobrada e eu vou cortar este meu molde, vai ficar assim. Na parte de baixo a gente faz uma curva, ó, um pequeno arredondado aqui. Aí você vai fazendo os testes pra você ver qual o tipo de arredondado que você quer, mais ou menos, tá? Aí vai ficando assim e aqui a parte das costas já deixei casando lá. Então, beleza, vou colocar agora direito com direito, vou passar uma costura somente aqui de um lado, vai ficar assim. Vamos lá para a máquina e vamos colocar um viés aqui em cima e aqui na parte de baixo. Isso aqui fica muito lindo, fica até o final do vídeo que você vai amar. Se você não tem a galaneira e você quiser saber como que faz aparelho de viés na máquina doméstica, comenta. Eu quero que eu vou trazer um vídeo mostrando pra você como que você vai usar esse aparelho aqui na sua máquina doméstica. Depois de passar do viés ali, ele vai ficar assim, uma belezinha, uma princesinha, né? Aí agora, já que eu tô aqui, eu já vou fazer uma alça medindo 30 centímetros para o tamanho M. Para o tamanho P, 28 centímetros. Para o tamanho G, UGG, 32 e 34. Agora, ele ficou assim, ó. Já estou com as minhas alças aqui de 30 centímetros para o tamanho M, né? E agora, vou colocar aqui na lateralzinha, fecho e vou passar uma costura. Passe a costura, vai ficar isso aqui, ó. No final do vídeo, eu te mostro como que a gente ajeita isso aí. Vamos lá, coloca agora costura com costura e dobra uma vez. Aqui, nós vamos marcar a posição das alças. É assim que você descobre como você vai colocar as suas alças, qual o lugar ideal, tá? Vou prender ela aqui com alfinete bonitinho. A parte de trás, eu não meço não, eu vou no olhômetro mesmo. Mas, se você quiser medir, é só fazer o mesmo esquema da frente, que dá muito bom. Agora, eu vou passar uma costura aqui e aqui. Aqui, ó, tá vendo? Pra não ficar um arremate bonitinho, você vai colocar isso aqui da pra dentro, bem certinho. Tanto em cima, quanto embaixo. E vai passar uma costurinha ali, ó, pra prender ele, pra fazer o acabamento final. Só passa uma costurinha, tipo zigue-zague também, se você quiser. E pronto, fica perfeito e não fica escapando nada. E o nosso top ficou assim. Um top lindo pra adolescente, pra adulto, pra criança. Você que escolhe. Se você conhece alguém que gosta desse tipo de top, ó, já mostra pra ela. Porque fica muito legal. Quem não usa sutiã também, eu não gosto de usar sutiã. Então, eu uso muito topzinho assim, pra substituir. E fica muito confortável. Você pode fazer... Aqui, eu fiz em duas versões. Eu fiz com a malha na ruga. E fiz também com a malha montaria, que deu muito bom. Então, ou seja, qualquer tipo de malha, você consegue fazer. Você consegue fazer no coto. Você consegue fazer com aquelas alcinhas reguláveis, sabe? Que tipo topzinho, menina, amor. Gente, dá muito bom. Testa, tenta fazer. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Porque isso aqui dá um bom negócio, hein? Você pode fazer pra você. Você pode fazer pra usar. E essa daqui foi a referência que eu peguei de baixo. E a de cima também é uma referência na internet. Agora, eu vou vestir pra você ver como que fica muito legalzinho realmente no corpo. Você pode usar como top. Ou você pode usar como sutiã. Você escolhe, gente. Fica uma gracinha, né? Comenta aí se você quer ver como que coloca aparelho de viés na máquina doméstica. Eu vou trazer pra vocês. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. E compartilha esse vídeo apenas com sua melhor amiga. E compartilha esse vídeo.